Bom dia, bom dia, minha galera, bom dia. Vamos por cá mais um dia. Fizeram um centro de distribuição do Joaninha aí, ó. Onde estamos? Onde estamos? Quem é da região sabe, né? Bianchieta, Bianchieta, SP 150. Ali tá o bairro ali do Pauliceia. Lá pra cima tá o Tabuão. Diadema ali pro lado do Caema, centro. Fizeram o Max aí também, ó. Antigamente era o Macro, né? E bicheta hoje tá nesse modelo aqui, galera. Bicheta hoje tá travada aqui em cima. O que que tá acontecendo aí pra frente, hein? Olha lá pra lá. Olha lá pra lá. Vê se dá pra puxar mais aqui. Meu Deus do céu. Lá em cima mesmo, ó. Meu Deus. Ali tá a fábrica da Gróbia aqui, né? Mais pra baixo. Hoje é segunda-feira, minha galera. Dia 22 de janeiro. 22 de janeiro, segunda-feira, exatamente às 9 horas e 20 minutinhos. Mais uma correria aí pro Lalamuve. 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 Nosso aplicativo do dia-a-dia aí. Coletamos ali na Gráfica Santa Marta. Gráfica Santa Marta que a gente tá sempre coletando com eles ali. Eu não sei porque que eles marcam isso aí e estão sendo aí, o SP 70. Não tem nada a ver. Quer dizer, tem, tem. Não vou mentir que não tem. Se você pegar aqui a Laios aqui, ó. Você vai até a Avenida do Estado. A Avenida do Estado você pega à direita. E vai... Aí você tem que... Fazer umas voltas lá que lá não tem essas placas. Como é que pode, né? Vai chegar uma hora lá em Mauá ali. Que você vai ter que pegar à direita ali. E pegar o... E pegar o... A Jaco Pêssego. Ou o Rodoanel, mais lá pra baixo. Mas não dá pra entender. É... Não sei quem inventou de colocar essa placar de Tom Senna aí. Engraçado que lá... Lá em Mauá, onde você vai sair da Avenida do Estado lá, que lá o cara vai se perder. Não tem como ele saber pra onde ele vai ali. Os caras não conhecerem nada. Mas tudo bem. O pessoal vai... Vai aprendendo. Não sei quem sou eu pra querer ensinar também, né? Mas é... Eu acho estranho. A gente que anda direto aqui, a gente nunca me conforme com essa placar de Tom Senna aí. E tem de lá pra cá também. De São Paulo ali na Mercedes ali, ó. É pra acabar. Aí, ó. São Paulo. Centro de São Paulo da 6km. Vai estar a Globe aí, ó. Onde trabalhou aí meu primo Anderson. Trabalhou meu cunhado... Meu cunhado Paulo. Abraça vocês aí. Abraça a galera aí da... Da Grobe também. E aqui fizeram... Fizemos um negócio de... De ônibus aí, ónibus elétricos aí, ó. Eletra. Não sei se eles... Faz manutenção aí, ou eles... É revendedora do ônibus elétrico. Ali tá o açaí. Antigo Extra. E tamo por cá. Vincheta hoje parado aqui. Aqui. Vê se pode. Aqui no 16 aqui, galera. Ali tá a Mercedes-Benz, minha galera. A Mercedes-Benz tá bem ali, ó. A fábrica aí dos brutos aí. E hoje vai demorar essa chegada nossa ali na freguesia do ó, hein. Costuma parar aqui não. Costuma parar sempre lá embaixo, lá. Ali no 13, entre o 13 e o 10. Ali costuma parar. Tão fazendo uma obra tremenda ali também, ó. Desapropriaram a parte de residência ali, ó. Não sei o que eles vão arrumar ali. Isso vai ser... Aí é a Lyos aí, ó. Passa aí debaixo aí que vai lá pra Santo André. Do lado de lá, Diadema. O QTH da gente é lá embaixo, lá, ó. Ali tá a Mercedes. Tá lá a estrelinha lá, ó. Fábrica da Mercedes-Benz. Então é isso aí, galera. Vamos devagarinho aqui. Que aqui agora vai ser um pouco desse castigo aqui. Positiva. Mas pra frente é isso que eu volto a reportar pra vocês aí. Ali parou mais ali, ó. Porque o pessoal vai entrar ali pro sentido ali, ó. Rúgio Ramos ali, é só o Caetano. 500 metros aí, ó. Tem uma saída aí. Aqui é a empresa Colgate, galera. Colgate. Aí na frente ali, na frente ali, tem a... Bombril. Aqui é a faculdade metodista. Não sei se essa faculdade metodista ainda tá... Ainda tá na ativa aí. Se tiver, tá meio devagar. Minha filha tá fazendo faculdade de enfermagem aí. Acabou tendo que sair daí, tem um rolo aí. Não sei se ia ser reconhecido pelo MEC ou não. Um rolo assim, que eu não manjo muito não, mas... Acabou que ela mudou de faculdade. Saiu daí. Ali tá bombril, galera. Mil e uma utilidades. Aí, ó. O pessoal vai pegar... Vai entrar ali pra... Pro lado de São Caetano aí, trava. Aí a bombril zona aí, ó. Cubarão de ouro ali, só esperando pra carregar, descarregar. E aí, meu pai carregava nessa bombril aí. Era molequinho, seis anos de idade. Cinco, seis anos, sete anos de idade, por aí. Como pode, né? O pai tinha uma Kombi azul. Aí trazia nós, tudo pequenininho, pra carregar aí dentro da empresa. Vê se pode. Antigamente não tinha restrição de nada. Aí nós ficava fazendo casinha lá com as caixas do bombril, com os pacotes. É brincadeira, né, meu? Hoje até pra gente que é adulto, é uma burocracia, tem filme pra entrar. Aí, ó. Limite de município aí, ó. São Paulo com São Bernardo do Campo. Ali tem um grupo Delga, ali, ó. Grupo Delga. Delga é uma empresa lá, tem lá no Serraria também. Tem Ferraz e Vasconcelos. A gente teve o privilégio aí de fazer bastante serviço de divisória pra essa empresa aí. Na época da arte, Gil Divisórias! Lembro que eu tinha o comprador Félix, que se não me engano, ele tá agora lá na Trufair. Abraço aí, Félix. Marcelo, eu lembro do Marcelo também. Elaine. Comprador lá da Delga. Lá do Serraria. Esse caminhão meu tá zoando, mano. Preciso ver esse negócio aí, não sei se é o Cardan. Aí é o Jardim Maria Estela. Ainda tem um parente que mora ainda aí. Eita, nós vinha muito pra aí, viu? Era criança também. Minha tia Cida morou ali, ó. Naquele prédinho ali em cima. Então é isso aí. Estamos chegando aqui já na área urbana aí da Vincheta. Polícia Rodoviária tá a 500 metros aí. Que ela fica aí no 10 aí. Positiva. Vou baixar o celular aqui, porque senão é roça. Então é isso aí, minha galera. Já estamos no finalzinho aqui da Vincheta. Aí faz aqui, ó. O afrilamento aqui com a marginal aí. Com a pista central aqui da Vincheta. Aí a partir daqui agora, nós já começamos a entrar aí na... Na área urbana de São Paulo. Ó, a Vincheta aí. Aí na frente você entra aí, ó. Pra Vila das Mercês. Pra Rua Vergueiro. Essa vergueira é grande, hein. Ela começa aqui e ela vai até... Praticamente lá no paraíso. Nosso destino é freguesia do ó. Tô levando 10 pallets, galera. 10 pallets vazio. Que fretinho top, hein. Valorzinho bom. 10 pallets PBR. PBR. DPR. DPBR, né. Aí nós já temos serviço agendado lá com o cliente já lá na... Da Vila Guilherme. Pra trazer aqui pra... Pro Jabaquara. Aí nós já vem... Pro rumo do QTH aí. Que a gente mora em Diadema. Jabaquara pra Diadema é colado ali. O Biá a gente para cedo hoje. Já é fender. Já deu uma chuvinha já hoje. As garoadas, né. E agora começou a querer sair um sol aí. Mas não vai fazer esquentar muito hoje não. Parece que o máximo de São Paulo é 25 graus. Mas mesmo assim já tá um normaço já. Essa semana aqui em São Paulo é dia 25. Quinta-feira é feriado de São Paulo. 25 de janeiro. São Paulo completa 470 anos. Aqui ainda continua a vir enxieta ainda, galera. Só que na área urbana aí, né. Ela vai até embaixo aí. Quando começa ali a... As juntas provisórias. Aí, dojão, hein. Dojão com placa preta. Dojão com placa preta. Hoje o rodízio aqui no centro expandido aqui do centro da cidade aqui é placa 1. E placa 2. Nesse exato momento não pode andar. Não pode circular no centro da cidade. Aí, quinta-feira e sexta-feira vai estar liberado o rodízio. Devido ao feriado aí, ó. Na quinta eles emendaram a sexta também. Então, nós vamos poder andar tranquilo em São Paulo aí, na... No dia do meu rodízio que é quinta, né. Apesar que quinta-feira vai acabar sendo fraco o serviço também, porque... São Paulo vai estar tudo fechado. Mas, de repente, a gente pega para os outros municípios em volta de São Paulo aí, né. Aí o que favorece é que a gente pode passar pelo centro. No horário de... No horário de pico aí. O rodízio aí começa das sete da manhã. Vai até as dez. No final da tarde volta às cinco da tarde e até às oito da noite. Já tem uns dez anos já que fizeram esse... Essa lei aí e firmou mesmo. Olha que boa, olha. Falando do rodízio aí, galera. A partir de agora aqui, ó. Não pode rodar, não. Se estiver no rodízio. E a junta provisória aqui com a Tancredo Neves aqui, ó. Ela faz o anel viário aí. O anel que... Que demarca aí o... O centro expandido aí de São Paulo aqui. Que passa aqui, né. Tancredo Neves ali. Juntas provisórias. A Inhaia Melo ali. A Salim Fará Maluf. As marginais Tietê e Pinheiros. E a Avenida dos Bandeirantes. Aí junta de novo aqui com a... Com a Tancredo Neves. Aí... Dessas pistas que eu falei pra vocês aí. Pra dentro não pode circular no centro... No horário de... No dia de rodízio. Aí pro lado direito aqui, ó. Aí pode. Do lado direito você pode sair. Do lado esquerdo jamais. Entre essas... Essas vias que eu citei aí. Então aqui nós já estamos na... Avenida das Juntas Provisórias. Aqui tá a comunidade do Heliópolis. Aqui do lado direito. É uma das maiores... Uma das maiores não. É a maior comunidade de São Paulo. Depois vem Paraisópolis. Aí tem as restrições do caminhões também aí, ó. Que é de segunda a sexta das nove às cinco. E das dezessete às vinte e uma horas. E sábado das dez às quatorze. Não pode rodar, né? Ou pode rodar? Caramba, que confusão aí. Às nove... Aqui não pode rodar, né? Aqui não pode rodar, é. Das cinco às nove. Das dezessete das... Esqueci. Não pode rodar o caminhão. É... Um... Essa ponte suspensa do lado esquerdo Aí é o famoso fura-fila Onde passa os ônibus Eles evitaram de pegar trânsito aqui por baixo Aí é o corredor de ônibus deles Aí do lado direito aí você pega sentido A Dutra, a Fernão Dias A Inhaia Mello ali E nós vamos subir aqui O viaduto aqui Depois do viaduto aí já começa a Avenida dos Estados Avenida dos Estados que vem lá de Santo André Pó de Chiba Esse viaduto aí de cima Tá passando esses caminhão aí É o pessoal que vem da Inhaia Mello Que vai em sentido aí Sacomã Enxieta ali Corredor de ônibus aí Tem até semáforo lá em cima Lá galera E aí faz um cruzamento Mas ele não tá funcionando não Tá tudo apagado A partir de agora já é Avenida dos Estados Pó de Chiba Pó de Chiba Pó de Chiba Pó de Chiba Ó Fizendo faixa azul aqui também As motos aí Tá precisando fazer essas faixas azuis lá na Marginal Pinheiros Sentido Interlagos Lá tá um perigo Lá é acidente Todo dia tem acidente com moto lá Tá precisando urgente fazer essa faixa azul aí Semana passada foi dois dias que eu passei consecutivo Dois dias consecutivos e dois dias de acidente de moto Esse rolo aí é pesado hein O caminhão só leva dois só Que o trânsito começa a dar uma parada aqui Que é de lei Mas anda rápido aqui Até que anda bem Só dá essa paradinha assim Mas O negócio flui Positiva Olha que boa É isso aí minha galera Estamos chegando aqui já no centrão aí de São Paulo Regiãoиту Região do Parque Don Pedro Lá no fundo lá tá o prédio do famoso Banespa Que falava antigamente né Rédio da bandeira lá de São Paulo Fica bem em cima no topo dele lá Lá frente está o Mercadão Municipal O pessoal que vai para o lado do Braz Entra à direita aqui Lago da Concórdia Estão fazendo uma obra aí Começou a cair tudo aí Fazendo uma transmissão danada Faz tempo já Aqui está a estação do Parque Dom Pedro Olha o metrô aí Chegando aí Estou andando talento No viaduto aí Centrão de São Paulo Centrão de São Paulo Olha o terminal de ônibus aí Terminal Parque Dom Pedro Olha o prédio lá do Prédio que marca São Paulo Cartão postal do São Paulo É um deles Praça da Seta ali Do lado dele aí É isso aí galera Aqui já é o Mercadão de São Paulo Deram uma reforma nele aí Estão reformando ainda Praticamente Estão fazendo um serviço ali Estrutura do solo Começou a ceder também ali A pista ali Estão batendo umas estacas ali Estava cedendo para cá Estava cedendo para cá Para o rio Igualzinho aconteceu ali Na terminal do Parque Dom Pedro Estou de bola Subindo aí Você vai lá para a avenida São João Avenida de Ipiranga E aqui nós continuamos Na avenida do estado Aqui é a famosa Praça do Coco Onde os caminhões encostam Para vender coco Olha só a sujeira Que está isso aí Os caras botaram caçamba Mas aí demora Tirar a caçamba E não resolve nada Fica essa bagunça aí Aí é a famosa Feirinha da madrugada Galera O prédio que fizeram ali O maior centro comercial Doido aí De roupas aí Para trás aí Antigamente aí Era só barraquinha Agora fizeram esse prédio Fizeram tipo um shopping É grande aí Falou minha galera Então Ficam na paz de Deus aí Obrigado por mais Por essa companhia Essa companhia Que vocês fazem Para a gente aí Até o próximo vídeo Positiva Deus abençoe a todos